E aí, beleza pessoal? Eu tô aqui com God of A Chains of Unips, eu peguei algumas texturas da versão de PS3 Remaster e coloquei na versão de PSP. Ficou legalzinho de jogar assim. A barba do Chris não tem muito o que fazer, então vai ficar quadradona. Eu só fiz no menuzinho que tá em HD, aí. E no Crate? As Blade of Kills eu tentei fazer, só que elas têm as texturas idênticas. E não sei porque sempre o Chains of Unips fica bugado, a parte de magia ali. De Persa. Cara, ainda imagino que isso aqui seria uma easter egg pra se encontrar com o Prince of Persa. O pessoal me falou isso lá da comunidade de Prince of Persa. Eles queriam fazer um negócio junto das duas franquias. Mas acho que é muito doideira também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Destruir o barco persa. Nossa, eu acho essa parte do Chance muito demorada, hein? Tocou a musiquinha lá do vídeo do Chance pro PS2. Depois eu vejo. Até que tá legalzinho jogar com essa skin HD na versão de PSP. Eu queria fazer live das duas versões. Uma hora eu faço. Opa, volta aqui. Ciclope já... não, pensei que ele ia destruir a caixinha, mas não destruiu não. Queria pegar as texturas das outras skins, mas eu tô tendo problema pra extrair. Não tô conseguindo save, mas acho que vou ter que zerar na versão de PS3. O problema é que eu não tô conseguindo achar um HD Remaster em pasta. Não sei porquê. Procuro e não consigo achar. É que eu não tenho muito espaço no computador. Eu tenho, só que ele tá lotado. Pô, o foguinho parece tão bonito no Remaster e no... na versão de PSP. Eles fizeram de um jeito que ficou bonito, só que a textura é muito pequena. Uma qualidade muito baixa, até na versão do Remaster. O foguinho nem vale a pena portar, que eles são iguais. Eu acabei colocando em Vunca, mas não tirou os efeitos de sombra. Não sei porquê que no PSP sempre fica... ...no Emu de PSP. Sempre tenta acertar. Aqui tem um soldado de Atena. É de Atena, né? Chains é meio bagunçado. O que acontece no meio do Chains é quase uma aleatoriedade. Depois dessa parte. Depois que ele mata o Basilisco. Eles brotaram ali do nada, né? No Ghost, o Crude só faz besteira. Destruiu a Atlântida. Destruiu um montão de coisas. Só fez merda. Estes carinhões são chatos, hein? Estes carinhões são chatos, hein? Estes carinhões são chatos, hein? Demora, cara, que negócio de rodar. Será que eu consigo upar? Ah, 2k. Acho que eu consigo. Mas o nível 2 é idêntico ao nível 1. Não muda o modelo 3 deles. Deixaram igual. Daria pra fazer. Quebrou todas as caixas. Então a gente vai embora. Ah, não vou pegar aquele não. Parece que o Cruz tá bem fechinho no Chance. Ele tenta ir. Tá. Não, não, não! Agora é a praga do Rei Persa. Ele foi aparecer as bordas. Não sei porquê, mas ele travou na hora que chegou na cutscene do Rei Persa. Mas não tem problema não. Galera, se inscreva no canal, ative o sininho, vire membro e compartilhe o vídeo. Curta também. Veja os recomendados e os ativos aí na tela. Valeu e falou!